Bom dia, meus queridos! Começando com o pé direito. São as seis da manhã e todos os dias, às seis da manhã, começamos com o pé direito. Lula sob pressão militar. A jogada final são as Forças Armadas. Eu vou explicar isso pra você. Também vamos falar sobre as cagadas do que Lula cometeu agora na Europa. Porque a grande mídia não vai querer mostrar. É um silêncio, um silêncio sobre as coisas que Lula disse. Imagina se fosse Bolsonaro que tivesse falado a mesma coisa. E também vamos fazer um giro de notícia pra que você veja o que está acontecendo. A realidade é uma só. Quem ri por último, ri melhor. E eu e você, nós teremos uma grande vitória. Então, pessoal, é momento de você entender que nós precisamos estar forte. Jogue esse estresse no lixo. O estresse é aquela confusão de muita notícia na nossa cabeça. Aqui, a gente vai separar as coisas direitinho pra que você esteja uma clareza do que está acontecendo. E nós iremos vencer. Você tá aí preparando a comida pros seus filhos, pra ir pro colégio. Você que já tá indo pra trabalhar. Ah, de repente, você está no caminho do trabalho, ouvindo aí no seu headphone. Seja bem-vindo. Você fazendo um cooper. Você já voltou à academia? Já tá começando a malhar? Fazer uma dietazinha? Cara, precisamos de você forte. Porque o Brasil vai crescer. O Brasil, nós iremos vencer essa batalha. Eu acredito muito nisso. Coisas boas irão acontecer. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Aqui no nosso Facebook, já estamos chegando a 300 mil inscritos. Tá faltando em 3 mil pessoas, a gente já chega a 300 mil. E no nosso YouTube, tá faltando em umas 20 mil pessoas para chegarmos a 300 mil. Então, inscreva-se no canal, se você não tá inscrito ainda. Compartilhe com o seu amigo do WhatsApp, o pessoal do Telegram, o grupo de Facebook. Jogue em todos os lugares. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, tá aqui embaixo. É só você entrar. E se quiser ajudar financeiramente, tá ali. É o vidagringapix.gmail.com É uma forma de você ajudar-nos financeiramente para a gente pagar tudo isso aqui. O escritório, luz, internet, tudo isso. Porque esse canal, ele é totalmente, 100% independente. Não dependemos não mais de você, né? Então, vamos lá começar com isso aqui para você entender essa jogada que a gente tá falando das Forças Armadas e essa questão aonde o Lula, ele realmente, ele tem que fazer alguma coisa porque o bicho tá pegando pro Lula e ele não sabe o que fazer. Vamos botar aqui pra você entender isso aqui, que é o assunto principal aqui. Vamos lá. O manifesto do Partido dos Trabalhadores de 2016, quando Temer assumiu a presidência da República, era de que um dos grandes erros do Partido dos Trabalhadores no passado tinha sido o de não se infiltrar nas Forças Armadas e dominá-las. Vamos parar aqui. E o que nós estamos vendo agora? O manifesto do PT, quando o Temer assumiu o poder, era que o grande erro deles era que eles não tinham infiltrado nas Forças Armadas e dominado as Forças Armadas. O que acontece? O Lula, como eu e você, vai no comentário e diz pra mim, você acredita que o Lula quer fazer do Brasil um país comunista? Se você acha que o Lula quer fazer do Brasil um país comunista, coloca um. Você acha que não, Fábio. O Lula ficou dois mandatos no poder e não fez o Brasil do comunismo. Então, eu acho que não. Então, você coloca dois. Cada um tem a sua opinião sem problema nenhum. Aqui nós podemos pensar diferente. Não somos como os petistas. Então, vai lá e coloca ali o que você acha um do outro. Na minha visão, o Lula sempre quis fazer o Brasil um comunismo. E quando a Dilma, ela caiu, ela foi impeachmada, eles recorreram às Forças Armadas, pediram ajuda às Forças Armadas, ou seja, pediram que as Forças Armadas dessem um golpe para salvar a Dilma. Só que as Forças Armadas não obedeceram a Dilma. As Forças Armadas seguiram a Constituição e deixou com que a Dilma ficasse, caísse da presidência. Então, isso que aconteceu. Então, essa situação aonde eles pediram ajuda para as Forças Armadas e as Forças Armadas viraram as costas para eles, foi aonde o PT se preparou para dizer que, olha, nós precisamos dominar as Forças Armadas. Nós precisamos nos infiltrar nas Forças Armadas e precisamos, em outras palavras, ter as Forças Armadas como os nossos soldadinhos de chumbo. É basicamente isso. Então, desde então, a jogada do Lula é essa. Ele sabe que ele quer fazer do Brasil um comunismo, ele sabe que a ideia é essa, ele está começando a falar para as pessoas que o comunismo é bom, ou seja, botar na cabeça dos jumentos que o comunismo é algo bom, que os Estados Unidos é um malvadão, os Estados Unidos são os opressores e o comunismo é algo bom, mas eles estão sendo enganados pelos Estados Unidos. Então, as pessoas já estão sendo contaminadas, porque o Lula tem esse poder de idiotização, ele fica idiotizando as pessoas. Então, o que acontece? O Lula já colocou na cabeça das pessoas, já tem colocado na cabeça das pessoas e o próximo passo que a gente fala aqui é a jogada final é o Lula conseguir transformar as Forças Armadas. aí é que a gente precisa falar quase todos os dias. Você sabe que eu sou uma pessoa que sempre te explicou que as Forças Armadas não é algo que vai lutar pelos conservadores. As Forças Armadas não estão necessariamente do meu lado ou do seu lado. As Forças Armadas têm o lado deles, o lado deles, que sempre disse para você que são os globalistas. O problema de muitas pessoas não conseguirem entender o que acontece no Brasil é que eles pegam o Brasil e dividem o Brasil em dois, direita e esquerda. Mas eu e você no nosso canal, você, um pessoal privilegiado, nós sabemos que essa divisão de direita e esquerda não faz o menor sentido. Na verdade, o Brasil tem direita, o Brasil tem esquerda e o Brasil tem os globalistas. Nós temos os conservadores, nós temos os globalistas e nós temos os comunistas. Então, esses três grupos todos são inimigos entre si. O conservador é inimigo do comunista e o conservador também é inimigo, por exemplo, dos globalistas. Os globalistas são inimigos do conservador e também inimigo do comunismo. E o comunismo é inimigo dos conservadores e inimigo também dos globalistas. Todos somos inimigos. Só que, como o próprio Barroso disse, nós vencemos o bolsonarismo. Nós quem? Então, muitas pessoas acreditam que nós que vencemos o bolsonarismo foi nada mais, nada menos do que o sistema. Eu falo para as pessoas, hoje a gente fez um vídeo falando sobre o poio Carvajal, que diga despassagem, que já está nos Estados Unidos e supostamente ele vai depor hoje. E qualquer notícia sobre o poio Carvajal, eu farei um vídeo para você. Não esquenta a cabeça que eu farei um vídeo para você. Mas a gente explicava para você que é o seguinte, as pessoas, elas não estão entendendo o que é o sistema. Porque elas estão pensando que o sistema é petista. Elas pensam que o establishment é petista. Establishment não é petista, o establishment são os globalistas. Aí a pessoa não consegue entender, ela fala, mas Fábio, a Suprema Corte soltaram Lula. Sim, a Suprema Corte soltou Lula, mas também você esquece que foi a Suprema Corte que o prendeu. Isso. As mesmas pessoas que prenderam Lula são as mesmas pessoas que soltaram Lula. Como que as duas, a mesma pessoa pode fazer duas coisas opostas? Muito simples. Quando precisaram do Lula, eles soltaram Lula para o Lula ganhar do Bolsonaro. Uma vez que não precisavam do Lula porque acreditavam que o globalista iria ganhar as eleições, eles tiraram Lula e colocaram Lula na cadeia. Falei para você e repito, se Bolsonaro não tivesse ganhado as eleições em 2018, eu tenho a certeza de que o Lula continuaria preso. Eles não teriam soltado Lula. Se nós tivéssemos o Alckmin nas eleições passadas, vitorioso, se nós tivéssemos, sei lá, qualquer pessoa ali da terceira via sendo o presidente da república, o Lula continuaria preso. Eles soltaram Lula para que o Lula ganhasse as eleições. Uma vez que o Lula ganhou as eleições, ganhou junto com o Alckmin, que são dois inimigos, um globalista junto com o comunista. Ele está ali só esperando. Muitas pessoas acreditam que o Lula pode sofrer o impeachment e o Alckmin assumiu o poder. Exatamente a mesma coisa que aconteceu na época da Dilma. A Dilma caiu, quem assumiu foi os globalistas. Os globalistas, quando derrubaram a Dilma através do impeachment, eles se prepararam para cuidar do Brasil durante dois anos e se reelegerem. Mas surgiu o fenômeno Bolsonaro que deu uma rasteira nele e ganhou as eleições. Por isso, tudo isso aconteceu. Então, você tem que entender que somos três sistemas conservadores, comunistas e globalistas. Você pode chamar de direita limpinha, você pode chamar de esquerda de limpinha, você pode chamar de establishment, você pode chamar do pântano, você pode chamar de vários nomes, mas eles são os globalistas. Então, o Brasil está em três. Então, a mesma coisa. O Lula, nesse momento, para fazer do Brasil um comunista, ele precisa da última jogada, a jogada final, transformar as forças armadas no comunismo. E o que o Lula está fazendo é manipulando o povo brasileiro a estar contra as forças armadas. Eu entendo você, você se sentiu traído pelas forças armadas, eu entendo, mas se é ruim com eles, seria muito pior sem eles. se você se sente perseguido agora com eles, imagina sem eles. Os grandes ali, a alta cúpula das forças armadas, já disse que não tentou dar o golpe antes, durante ou depois. Falando para o Lula, na cara dele, que Lula, você não tem condições de dar golpe, se você tentar dar o golpe, a gente vai dar um rasteiro em você. Basicamente é isso. Então, o que segura o Lula e o que segurou o Lula, são as forças armadas. Então, entenda, eu nunca fui o grande fã das forças armadas, eu fui aquele cara que nadava contra a corrente, que andava na contramão, dizendo para você não ir para a porta dos quartéis porque nada ia acontecer. Eu era aquele cara que dizia, olha, o Lula vai ser diplomado, o Lula vai subir a rampa e nós teremos o Lula como presidente provavelmente por quatro anos. Aí a gente vai ter que lutar muito para ganhar as eleições em 2026. Eu era esse cara que fui xingado, as pessoas saíram do canal, por quê? Porque elas não conseguiam entender que as forças armadas nunca foram conservadoras ou comunistas. Eles têm os seus próprios propósitos, as suas ganâncias. Então, eles querem algo diferente, eles querem o poder. E a forma deles terem o poder, por isso que eu falo com toda certeza que o Brasil não vira uma Argentina, não vira uma Venezuela e não viram comunismo. Falo pra você que quem ri por último ri melhor. Por quê? Porque eu tenho a certeza que as forças armadas não iriam permitir que Lula desse um golpe. Vamos continuar ali. Deixa eu voltar aqui para você ouvir no contexto. Vamos lá. O manifesto do Partido dos Trabalhadores de 2016, quando Temer assumiu a presidência da República, era de que um dos grandes erros do Partido dos Trabalhadores no passado tinha sido o de não se infiltrar nas forças armadas e dominá-las. E o que nós estamos vendo agora é que quando retornam ao poder com a faca nos dentes, o que mais querem é que a sua sede de vingança seja saciada, que os derrotados sejam eliminados. Porque na teoria marxista, e é bom que a gente volte para a ideologia e como as coisas funcionam no mundo da filosofia, que infelizmente acaba impregnando a forma de agir de muitas pessoas que de outra forma agiriam com honestidade, mas estão tão imbuídas de uma verdadeira fé e não de uma racionalidade que não conseguem agir conforme se esperaria de uma pessoa equilibrada. A ideologia marxista ela pressupõe a eliminação do adversário. Ela não trata o oponente como um adversário a ser vencido no campo das ideias, dos argumentos. Esse que é o grande dilema que uma pessoa honesta e correta e de bom senso enfrenta. Porque quem é honesta, correta e de bom senso quer vencer no campo das ideias, quer vencer dentro da lei, quer vencer dentro da Constituição. E quem age no campo da fé, da ideologia marxista só consegue ver no seu adversário um opressor, alguém que precisa ser eliminado, alguém que precisa ser massacrado, alguém que precisa ser morto. Não à toa, os regimes que mais mataram no mundo, por mais ódio que eu tenha a todos os totalitarismos, foram os regimes comunistas. E, infelizmente, não à toa, Lula declara seu amor de assim, e outro também, aos maiores representantes dos genocídios comunistas que aconteceram na história mundial, porque hoje esses representantes estão no poder em determinados países, como é o caso da Venezuela e da Nicarágua. E não é para a gente ficar assustado. Eu queria poder acreditar que muitas pessoas que estão no outro campo ideológico pudessem ter essa mesma empatia que eu busco demonstrar com eles para dizer, senhor Hollenberg, se os censurados, se os presos fossem de esquerda, se os partidos aqui perseguidos como o novo está sendo, fossem de esquerda, eu os defenderia, não porque concordo com o que pensam e o que dizem, mas porque a Constituição assim estabelece e porque é direito deles como é direito meu de ter o meu espaço na sociedade para me manifestar. O que é crime é crime. O que é invasão, depredação, tudo isso deve ser devidamente punido, como aliás muitas vezes não é punido quando o agressor é de esquerda. e sempre defendi que fossem punidos assim como eu defendo na direita. Mas aqui realmente para mim é difícil entender, tentando exercer esse meu direito a buscar empaticamente entender o outro como uma pessoa que assistiu quatro horas e meia ao choro de deputados, senadores, cidadãos e de panelistas mais importantes do que tudo que estão sofrendo com pessoas presas contra as quais o Estado não produziu uma única prova. Qual é a prova que o Estado produziu? Não é disso que o pessoal se queixa na esquerda quando fala, por exemplo, de Operação Lava Jato, não entrarei no mérito? O que ele fala aqui é interessante, uma coisa que eu e você aqui no nosso canal, o pessoal muito privilegiado aqui no nosso canal, eu tenho esse privilégio de ter vocês aqui, é que nós lutamos pela coerência, nós lutamos pela sensatez, e nós, eu e você temos princípios, o conservador ele tem princípio e esse princípio ele é inabalado, você não pode quebrar o meu princípio, então o princípio, por exemplo, eu não quero a censura, nem ao Lula, por quê? Porque é o princípio, eu não estou defendendo uma pessoa, é o nossos princípios, ele tem que funcionar, então se o meu princípio é ser contra a censura, porque isso é uma coisa de ditadores, eu não quero que o Lula seja censurado tão pouco, ainda que o Lula despreze o Lula, eu acho que o Lula deveria estar preso, nunca deveria ter sido solto, eu, assim mesmo, lutaria para que o Lula tivesse a liberdade de falar, né, e claro, beneficia a gente o Lula falar de qualquer jeito, mas isso aqui é princípio. Quem quer que seja, querem sempre falar de provas, e o que estão fazendo com pessoas que ainda estão presas, contra as quais o Estado não produziu uma única fotografia? Pior, o Estado brasileiro, por meio de Lula e do Palácio do Planalto, mas também da STF e do Senado e da Câmara, não fornece a íntegra das imagens para que essas pessoas possam se defender. e o Ministério Público não se assusta que os advogados não tenham acesso sequer aos autos. Como a gente pode achar que isso é algo justificável e normal? Isso só existe em ditadura, só existe em estado de exceção e nós vivemos no Brasil uma ditadura, nós vivemos no Brasil um estado de exceção, cujo ditador maior se chama Alexandre de Moraes e cujo impeachment já devia ter acontecido aqui nesse Senado da República se vivêssemos numa democracia. Quem concorda que o Alexandre de Moraes já deveria ter sido impeachmado faz tempo, nós deveríamos infelizmente, como eu falei, a Suprema Corte na minha visão está ali na direita limpinha, esquerda limpinha, é os tucanos, é o establishment, ou seja, o sistema, ou seja, os globalistas. E por que que não é impeachmado? Porque os globalistas não vão permitir que ele seja impeachmado. Entendeu a jogada? Então é mais ou menos isso. Mas você vai no comentário e diga, na minha opinião, deveria ter sido impeachmado já. Muito interessante, né? Então ele falou umas coisas que é interessante também, por exemplo, que o Lula, o Lula, ele fala em amor, enganou todo mundo dizendo que o amor venceu, e só o que a gente vê no Lula é ódio. O Lula é uma pessoa raivosa, um cão babando. Aquele cão quando tá com raiva que ele tá babando, é isso que a gente vê sempre o Lula. O Lula, ele tá dividindo o país, falando umas asneiras assim, porque as asneiras do Lula, elas são pensadas, tá? Você pensa que é burrice, mas não é. Ele tá tentando dividir a população, e é isso que ele sempre faz. Então o Lula, vamos lá, vamos entrar agora na segunda pauta, que é o Lula falando suas cagadas. Vamos lá. É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos, cibernetos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Ele é um jumento, né? Ele foi lá na Europa passar essa vergonha. O que é crime no digital, na vida real, tem que ser crime no digital. O jumento, o que é crime na vida real, é crime na vida digital. Jumento. Esse que é o problema quando a gente coloca um jumento como presidente. O que acontece é que ele fala esse tipo de asneira, mas como eu falei pra você, ele fala essas idiotices, só que é estratégia. Por quê? Porque vários petistas, acreditam na mentira que ele tá dizendo. O que ele quer? Uma censura. Só que você não pode dizer censura. Você tem que dizer que é regulamentação. Se você falar censura, você abre o jogo. Não dá. Então ele tem que mentir e enganar as pessoas. Manipular as pessoas. E ter que botar na cabeça da pessoa que na internet você pode cometer qualquer crime que se você tivesse cometido na vida real, em pessoa, você seria preso. Na internet, nada. Mentiroso. mentiroso. É isso que ele é. E você, plataformas, não pode simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida. É inacreditável. E aí, quando você pensava que o Lula, ele já falou todas as cagadas que você já podia ter ouvido, o Lula vai, ele não surpreende. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é realizado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano com tudo que foi produzido durante 350 anos de escravizão nós. Cara, eu quando ouvi isso aqui, eu fiquei assim, pasme, o Lula agradeceu a escravidão. O Lula agradeceu pelo trabalho escravo. É um assim, um absurdo. Lula agradece pelos 350 anos de escravidão. imagina se um bolsonarista tivesse falado isso. Imagina se uma pessoa de direita tivesse falado isso. Era manchete em todos os jornais do mundo. Se Bolsonaro tivesse falado isso, meu Deus do céu. Então você vê que o Lula é tudo aquilo que ele acusava o Bolsonaro. Ele sim é genocida, ele sim é racista, ele sim é homofóbico, ele sim é um homem do ódio, tudo isso com uma pessoa só. Tudo isso. Você tem falas dele provando que ele é homofóbico, você tem falas deles provando que ele é racista, você tem falas deles provando que ele é um ditador, você tem falas, você tem ele mostrando que ele é um genocida, porque estamos falando de questões de dinheiro roubado no seu governo, aonde dinheiro que poderia ter sido usado para hospitais e coisas assim não foram. Então ele sim é tudo isso. E a mídia não fala. A mídia não fala sobre isso. É um absurdo, mas é a cagada do Lula. E o Lula ficou pé da vida também porque essa semana lá ele não quis falar mal da Rússia, não quis. O puxadinho, o puxadinho russo. Vamos lá agora um giro de notícia rapidinho para a gente terminar, que está ainda na live ainda? Beleza, continua aí, bota um high five aí na live, você conseguiu ficar aqui 24 minutos, bota aí mais uns três minutos e a gente termina, valeu? Fica até o final, vamos lá. Marcos Duval depõe a Polícia Federal por mais de quatro horas sobre a suposta trama de golpista. O Marcos Duval é aquela figura que eu sempre chamei do Pinóquio da SWAT. Eu perdi vários inscritos, as pessoas me xingaram, porque, infelizmente, nós temos um Brasil onde as pessoas estão sendo mais e mais devotos a políticos e menos, menos cidadão. Nosso canal, nós temos falado bastante sobre isso, seja menos devoto a político e seja mais cidadão. Defenda menos político e defenda mais o seu vizinho. Lute, ajude mais o seu vizinho e menos a políticos. E quando eu falava mal, entre aspas, do Marcos Duval, eu apontava para você as falhas. E as falhas, elas têm que ser consideradas quando você tem uma pessoa como essa. E a maior de todas as falhas dele foi dizer que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. E depois ele mudou para um lado, mudou para o outro, mas quando você vê uma pessoa que fica mudando o que ele diz, você já não pode mais confiar. Quando a pessoa começa a mudar a história, é igual a situação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse que foi agredido. Aí, uma outra notícia saiu dizendo que quem agrediu foi o filho do Alexandre de Moraes. Aí depois, as próprias pessoas que foram depor disseram que não foi o filho do Alexandre de Moraes que agrediu ninguém. Ou seja, nós sabemos agora que aquilo era fake news. Por quê? Porque não dá para mudar a história. Quando você começa a mudar, mudar a história toda hora, a história ali mudou. O cara que disse que estava presente viu que o filho do Alexandre de Moraes bateu no rapaz. Depois, o cara disse que ele nem no aeroporto estava. Ele simplesmente copiou e postou. Ou seja, complicado. Então, o Marcos Duval prejudicou a vida do presidente Bolsonaro, prejudicou a situação. O Bolsonaro já foi depor. E o próprio Bolsonaro disse, abro aspas, é coisa de maluco. O próprio Bolsonaro. Então, se você ainda respeita o presidente Bolsonaro, escuta o que ele fala. PF citou relação com atos antidemocráticos para justificar busca em caso de ataque de Moraes. Eu expliquei para você isso aqui na live de ontem. As pessoas não estão entendendo. Fábio, como é que pode o cara ter uma discussão, um xinga o outro, o outro xinga o outro, e aí a polícia bate na porta dele. Como eu falei para você, isso aqui é um phishing expedition. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, junto com a Suprema Corte, entende que, por exemplo, essas pessoas não podem ser julgadas na Suprema Corte, mas estão sendo julgadas na Suprema Corte. A Suprema Corte deu uma ordem para que fossem fazer busca e apreensão na casa deles. Ué, mas se foi só uma caso de briga, de discussão, isso é coisa de primeira instância, não é da Suprema Corte. Aí você começa a entender a jogada. Eles querem colocar isso como atos antidemocráticos e colocar já nos processos que existem na Suprema Corte. É uma jogada para prejudicar cada vez mais o presidente Bolsonaro. Por isso que eles pegaram acesso de computadores, telefones, para encontrar dentro do telefone e computador crimes ou palavras, né? Imagina você ter um amigo bêbado. E um amigo bêbado, três da manhã, sozinho, em casa, te manda mensagens no WhatsApp. Imagina as merdas que esse cara vai falar. Mas no outro lado, não sabe se o cara está bêbado. Você está vendo uma mensagem. E agora, vão pegar essa mensagem e dizer que isso é crime? Entendeu? Imagina as merdas que a gente fala com nossos amigos mais íntimos. Imagina eles vendo os nossos... Então todos nós, se for procurar assim por palavras fora do contexto, todos nós estamos cometendo crimes. mas é isso, é uma jogada para ferrar mais o Bolsonaro. Por isso que você vê-los na Suprema Corte e não na primeira instância. Nicolas, após fala de Lula sobre a África, silêncio ensurdecedor. Pi, pi. Você não escuta ninguém. A vergonha de ser petista. A vergonha de ter esse cara como presidente. mas, como eu falei para você, que a alegria, né? A gente pode chorar toda noite, mas a alegria vem no amanhecer. Nós estamos... Quem ri por último ri melhor, nós teremos a vitória. Urgente! Imagem de aeroporto de Roma confirma um tapa de suspeito em filho de Alexandre de Moraes. Então, a gente não está vendo a imagem ainda. Eu acredito que a maioria das pessoas terão de ver a imagem para acreditar, mas eu acredito que pelas histórias que estão sendo contadas, na minha visão, claro, é uma visão que eu não gosto de julgar porque eu não tenho todas as informações, mas na minha visão, se eu fosse julgar agora, eu diria que foi o seguinte, ou foi empurra, empurra, xingamento, xingamento e acabou. Não houve bater. Houve empurra, empurra. Entendeu? Empurra, empurra. Então, isso pode ser visto como uma agressão? Sim. Você botar a mão numa pessoa e puxar a pessoa. De repente, você puxou e esse puxão pegou no rosto da pessoa. Isso pode ser visto como uma agressão. E eu acredito cada vez mais nesse caso porque nós já vimos o depoimento dos três e o depoimento dos três está cada vez mais concordando que foi, não foi uma agressão, mas foi um empurrão e não foi o filho do Alexandre de Moraes e sim foi o outro senhor. Então, eu acho que nesse caso está cada vez mais claro que o Alexandre de Moraes não mentiu nesse caso. Tudo está aparecendo. A gente precisa ainda ter mais conhecimento. Mas é isso aí, galera. Você ficou até o final? Poxa, parabéns a você que fica todos os dias até o final. Eu faço esses vídeos por causa de você. É muito difícil. Está vendo isso aqui? é o meu uniforme de trabalho. Quando você me vê com essa camisa escura é porque eu acabei de chegar do trabalho e eu chego de madrugada para fazer vídeo para você, tá bom? Então, Deus abençoe vocês que vocês tenham um dia maravilhoso e logo, logo teremos outro vídeo para você. Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouco.